Olha, de tudo aquilo que nós falamos aqui, de tudo aquilo que nós sentimos, do que a Sônia viveu e vive, nada melhor que a própria família, nada melhor que a Marta, a Marisa, são gêmeas. A Aparecida e o Marcelo vivem, e o que a dona Deolinda também viveu, a mãe da Sônia. O Marcelo, cada vez que você acompanha alguma cobertura, alguma nova informação sobre a sua irmã, sobre a Sônia, como é que você se sente, Marcelo? Como é que é para você entender de que ela foi retirada de vocês, Marcelo? Oi, Brão. Bom, vamos lá. Bom, quando a gente acompanha os movimentos e a gente consegue sentir um pouquinho do quanto tudo isso tem mexido, não só conosco, de modo geral, mas também com a sociedade, todos que têm nos apoiado também, a gente percebe e sente que é uma guerra que existe há tempos e que ela ainda perdura e provavelmente vai perdurar, infelizmente, em outras famílias, em outras situações. Hoje a gente tem se colocado na condição de vítimas, de exemplo também, por conta desse cenário que a gente tem vivenciado, mas quando a gente pega, por exemplo, as matérias falando, por exemplo, até mesmo aquela situação onde o ministro dos Direitos Humanos foi indagado de uma forma como se ele tivesse errado em querer ter algum tipo de informação adicional sobre o processo, sobre a condição da Sônia, então nós vemos situações absurdas dentro do próprio Poder Judiciário mesmo acontecendo, é um conflito muito grande. A gente sente que, é como foi dito agora há pouco, esse corporativismo traz uma blindagem muito grande para quem de fato pertence a esse meio e para quem de fato está ali ou pode, de alguma forma, proporcionar algo do interesse de alguém. Então a gente percebe que é um conflito de interesses constante. O nosso sentimento em relação a isso é que a impotência, em muitas vezes, ela toma conta quando a gente para para pensar que, de fato, aquilo que nós tínhamos como referência de justiça hoje para nós é um desafio a ser vencido, né? Nós acreditamos que em muitos momentos aquilo que a gente tinha como um órgão de esperança em termos de conseguir algo que de fato é um direito, né? E é algo de direito, na verdade, né? Seja para nós, quanto família, como para a Sônia, como pessoa de direito. Então tudo isso acaba ficando tudo muito solto, vago, né? Perde-se toda a finalidade, né? Acho que de tantas lutas. Hoje nós estamos, inclusive, num feriado de revolução, né? Por incrível que pareça. E a gente fica pensando, né? Gente, até que ponto tudo aquilo que já foi trazido lá atrás, né? Tudo aquilo que já foi, de alguma forma, buscado, guerreado, o quanto isso se perde com o passar do tempo, né? Então hoje o que a gente vê é o exemplo do mau exemplo, né? Infelizmente, né? E a nossa percepção de tudo isso é que, infelizmente, é como foi dito também, né? As chances de esse corporativismo garantir uma vitória para o lado errado é muito grande, né? Então hoje a nossa expectativa é que, de fato, a justiça seja feita dentro da própria justiça, né? Eu acho que esse é o termo correto. Que a justiça faça o papel de direito, de obrigação como um todo e que a imparcialidade, ela seja trazida para dentro desse caso, né? É como nós temos dito desde o início. Nós não estamos aqui buscando algo que seja parcial, algo que nos beneficie. Nós estamos desde o início nessa luta justamente em prol da liberdade, da autonomia da Sônia. Então esse é o nosso maior direito, né? Que ela seja livre, que ela, de fato, consiga desenvolver a sua própria autonomia. Então a nossa percepção quanto a isso é que até mesmo nesse período todo, ainda assim, pode ser que esse mínimo que a gente está buscando hoje não seja garantido, infelizmente. O Aparecida, como é que era o dia a dia da sua mãe, a Dona Deolinda, cada vez que saía de casa para procurar a Sônia e voltava sem informação nenhuma? Como é que ela se comportava em trazer essa informação para vocês? Não encontrei a irmã de vocês. Como é que era tudo isso, Aparecida? Era desesperador, né? Porque a gente ia em endereços, que tinha uma pessoa que mediava isso para ela sempre, a tia Rosinha, que era da creche que a gente ficava também quando criança. E ela nos dava endereço, telefone, a gente ia. Começou com os mais velhos, que no caso sou eu, a Marlene, nessas buscas, e a gente não encontrava. Depois, chegando os irmãos mais novos, a gente pegava as crianças e ia com as crianças mais novas também nessa caminhada, porque a nossa mãe tinha problema no estômago, ela andava de... Meio de transporte. Meio de transporte, né? Então, a gente ia sempre nessa caminhada buscando encontrar a Sônia, mas a gente nunca tinha nenhum resultado, né? A gente não encontrava em lugar nenhum. Todos os endereços eram falsos, as ligações eram falsas, a gente não tinha comunicação nenhuma com ela, perdemos totalmente o contato com a Sônia. E pra gente, a explicativa era que ela não tinha mais onde encontrar, não tinha antissocial, não tinha documento, não tinha nada, nem informações corretas. Então, minha mãe era desesperadora, veio ela chorando, muitas das vezes, por essa procura, por essa busca, então não foi fácil ver ali o sofrimento dela. Tanto é que até no último dia que ela foi para o hospital, quando ela saiu daqui em 2015, na virada pra 2016, à tarde, ela falou que não queria morrer sem não encontrar a filha dela. Ela pediu muito a Deus para que Deus não a levasse, porque ela tinha um sonho ali de encontrar a Sônia. Então, foi difícil ouvir isso dela, não só uma vez, como muitas das vezes. O choro, o desespero. Ai, acho que o momento que ela se desesperava era o momento que a Sônia estava sofrendo alguma coisa lá, em algum lugar, não sabemos. Então, era difícil, foi bem difícil mesmo nessa... a vida toda, né? Tenho 46 anos hoje, eu escuto minha mãe falando de Sônia, não conhecia a Sônia quando eu era pequena, não me lembro dela, porque ela era muito pequena quando a Sônia foi embora, mas ela mãe sempre contou que... Ai, era muito difícil, muito difícil mesmo, de verdade. E hoje, sabendo a Sônia pra gente, foi uma... meu Deus do céu, uma realização. De encontrar a Sônia hoje, mesmo não podendo ter ela aqui, mas foi realizar os sonhos da minha mãe. E era o tanto que ela queria, era encontrar a Sônia. E é isso, gente. Marisa, você é gêmea da Marta, né? Isso. Mais jovens do que a Sônia. E eu queria saber, como é que foi pra você, Marisa, a sua educação, o seu acesso à saúde, o seu convívio social, como é a relação dos irmãos de Sônia? Como é que... a união de vocês, e parece que vocês se uniram em torno da dona Deolinda, quando ela mais precisava de ajuda e vocês estiveram ao lado dela. Mas e você, Marisa, como foi o seu dia a dia, dentro dessa família, em que Sônia nunca esteve? Olha, eu vou falar por mim, tá? Eu sempre tive acesso à saúde, educação... Bom, hoje, né, somos praticamente todos graduados, né? Vamos lá, Marisa. Pronto. Tivemos acesso, sim, à saúde, a estudos, ensino médio. Hoje, graças a Deus, estou começando a minha faculdade. Então, assim, é difícil você ver a Sônia na situação que encontramos, né? Que ela foi encontrada. E, meu, envolve um monte de sentimentos ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo que é fácil de falar, mas é difícil de falar, porque você tenta segurar a emoção para não falar besteira, e ao mesmo tempo você quer falar tudo o que você acha que você pensa. Mas a nossa mãe nunca deixou de cuidar de nós. Nós sempre tivemos, sim, educação, carteira de vacina. Eu tenho a minha, que é superantiguinha, toda assim, meio aqui rasgadinha, sabe? Mas temos carteira de vacina, acompanhamento aos médicos, a gente sempre teve, nunca faltamos nenhuma consulta. Ela sempre brigava com a gente para a gente estudar, para ser alguém na vida. E, graças a Deus, hoje somos, né? Cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua autonomia de ir e vir e fazer o que acha, o que pensa, o que quer para a sua vida. E, meu, eu me sinto bem energiada de ter a família que eu tenho. Todos nós fomos assim, unidos o tempo todo, um com o outro, um ajudando o outro, um estando perto, quando um precisa, o outro está aqui para socorrer. Sempre fomos assim. Ela sempre nos ensinou que tínhamos que ser, isso era a regra, que a gente tinha que ser unidos, independentemente do que ia passar, do que ia acontecer, que essa união nunca quebrasse, né? E, até hoje, estamos assim, né? Então, eu, particularmente, como eu posso te dizer? É difícil de falar, né? Porque é a nossa família e somos amantes um do outro, né? Ô, Marta, você, como é que foi quando vocês souberam que a Sônia existia? Como é que foi isso para a família de vocês? Como é que tem sido essa contínua luta para ter esta pecinha dentro da família de vocês? para formar de verdade a família de vocês, Marta? Ai, Abraão, cada dia que a gente toca nesses assuntos, vai ficando mais difícil de falar, porque a gente vai se tomando de muitos sentimentos, né? Vendo o que a Milene colocou sobre a arcada dentária da Sônia, tipo assim, gente, dá um embrulho no estômago, sabe? Dá náusea, de ver a situação que a nossa irmã se encontrava, se encontra. Quando a gente descobre a existência da Sônia, porque até então, para nós, a Sônia, ou ela estava tomando a vida dela, seguindo a vida dela conforme ela havia sido educada, ou ela nem existia mais, então, para a gente, já era meio que um assunto meio que resolvido, uma vez que a minha mãe já tinha até morrido, e era ela que tinha toda essa dor, essa luta, esse sofrimento, a gente acompanhava isso junto com ela. Quando a gente descobre a existência da Sônia, gera uma felicidade de, nossa, que bom, ela está viva, ela existe. Mas em qual situação? Olha a situação em que a Sônia se encontra, né? E aí não tem como não fazer uma comparação com a nossa vida, com a nossa situação aqui, dentro de uma família, que mora dentro de uma comunidade, que não tem uma família bastarda, né? Não somos, financeiramente falando, porque nós somos ricos de muitos valores, e de coisas que, se aquela família tivesse, a Sônia não seria metade do que ela é hoje. Esse era o legado da minha mãe e é o que nós carregamos. Somos ricos de muitos valores, de muita moral, de muito caráter, honestidade. Esse é o perfil da nossa família. Esse somos nós. Então, é muito difícil, porque a gente vai andando numa luta e parece que a gente, às vezes, está remando contra a maré no sentido de esperar uma resolução da justiça de forma adequada. E eu digo nesse sentido, porque tem se levantado pessoas muito humanas, como está aqui, neste momento, agora, essa galera inteira lutando junto com a gente, lutando pela Sônia, pela liberdade dela. mas que vai contra a maré quando a gente vê a justiça inércia, parada. E aí, o que isso vai acontecer? Como é que vai ser a vida da Sônia? Ela vai permanecer vivendo os 40 anos de atrocidade que foram feitos sobre a vida dela? Então, assim, falando de classe social, talvez não tenhamos condições financeiras como eles poderiam ter tido lá, tem lá, para oferecer algo melhor para a Sônia, no sentido de cuidados, mas de afeto, de carinho, de amor, de família. Isso a gente tem para dar e vender, graças a Deus, que diferente do que foi feito lá, né? Porque quando eu vejo as fotos dessa questão da saúde da Sônia, você se pergunta, eles tiveram quatro filhos, os quatro filhos são formados, os quatro filhos, quanto custou uma faculdade dessa? Ou se foi uma faculdade pública, né? Porque talvez tenham cursado nas melhores faculdades. Quanto será o cursinho? Quanto foi as escolas particulares que foram gastas para que eles tivessem um futuro legal, um futuro bom? Com certeza não custa nem metade do que seria feito para cuidar dos dentes da Sônia. Então, dá muita angústia de ficar assistindo, de ver as coisas, embora a gente sempre busca estar perto, sempre busca estar junto, mas cada hora as informações vêm chegando e tem essa questão do processo que está aberto e que dá para ler. E eu não tive nem coragem de ler ainda, eu estou com interesse de fazer isso, mas eu não tive nem coragem, porque eu não sei como que eu vou conseguir digerir tudo isso. Então, é isso, assim, o Abraão. A gente está nessa busca, nós estamos nessa luta, que era da minha mãe, porque minha mãe tinha seis filhos aqui, mas era como se ela não tivesse. Porque o sofrimento dela, e é como o título popular fala, uma mãe é para dez filhos, porque um fora é o mesmo que não ter nenhum. Mesmo estando todos aqui, o sofrimento e toda a angústia dela era tão grande que parecia que, mãe, calma, nós estamos aqui, você tem outros filhos. Não, mas eu quero saber onde está essa. Por que eu não dei? Por que eu não entreguei para dizer, pode levar, eu não estou abrindo mão da minha filha, muito pelo contrário, como a Isabel muito bem colocou. Foi tentando minimizar todo o sofrimento que já tinha dentro de casa. e não para causar outros. E não para causar piores ainda, né? E aí E aí